A vida não tem valor sem meu Jesus e seu amor Não sei viver sem ele aqui, a vida deu por mim A sua voz é fácil de ouvir, numa canção ou num olhar No coração ou num cantar, com Cristo sou feliz Na vida tudo passa, tranquilo com Cristo Com ele tenho forças e abrigo, meu Cristo A razão deste meu existir, meu amigo A vida não tem valor sem meu Jesus e seu amor E vai ficar muito pior, sem vida, sem louvor Com minha voz eu clamo a ti Nesta canção venho lhe pedir Vem pra Jesus e seu amor E serás vencedor Na vida tudo passa, tranquilo com Cristo Com ele tenho forças e abrigo, meu Cristo A razão deste meu existir, meu amigo Na vida tudo passa, tranquilo com Cristo Na vida tudo passa, tranquilo com Cristo E abrigo, meu Cristo A razão deste meu existir, meu amigo A razão deste meu existir, meu amigo A razão deste meu existir, meu amigo A razão deste meu existir, meu amigo